O Aldemar e o Coelho fazendo esse show maravilhoso, o cara detona, viu? O Aldemar e o Coelho não é brincadeira não, viu? E você pode participar pelo Zap Zap com a gente aqui pra gente poder interagir, poder mandar o seu recado, mandar o seu beijo, seu abraço. Mas olha quem está aqui ao nosso lado, olha quem está aqui do meu lado, essa Sergipana, eu vou chamar logo de Sergipana porque Sergipe te ama. Eu hoje conversando com o Pedro Mota pro telefone, eu falei, ô Pedro, eu vou estar lá ao vivo no Forró Siri, e eu estou tão feliz que a Joelma vai estar lá cantando pra gente e a gente vai poder mostrar a todos os Sergipanos pela TV Atalaia, pela TV Record, esse grandioso show que você vai fazer aqui no Forró Siri. Seja bem-vindo, Sergipe. Ai, que bom estar aqui de novo, cara. Bom demais, matar saudade, né? Principalmente nessa época do ano, que é uma grande festa, maravilhosa. Eu não poderia ficar de fora, de jeito maneira. Maratona, né? Porque você está fazendo muitos shows, eu estou acompanhando aqui, começou em Campina Grande. Maratona. São Luís do Maranhão, teve no Pará também, teve em Manaus, na Bahia. Bahia, é. Nossos irmãos baianos. Maravilhoso. É uma época do ano que eu mais gosto. É a época do ano que eu mais gosto pra fazer show. É o São João. Além da comida, das músicas, né? Até engloba um monte de coisa que eu sou apaixonada, né? Porque, assim, no meu estado é uma cultura diferente, não tem essa cultura toda com o São João, né? E desde quando eu me deparei com essa cultura, quando eu vim pro Nordeste, eu fiquei apaixonada. Então, todos os anos eu invento uma quadrilha diferente pra subir no palco. E isso é legal, porque a gente pode criar, pode fazer um monte de coisa no palco nessa época do ano. Então, pra mim é maravilhoso. Começou sua carreira artística. O seu lado artístico, ele foi, ele se deu início sempre com o lado da dança. A dança faz parte fortemente da sua carreira, da sua história, né? É, a dança e a música, cantar e dançar pra mim foi muito automático, assim, né? Eu lembro que eu, adolescente, me trancava no quarto e cinco horas da tarde era sagrado. Era o meu horário de me trancar no quarto, na frente do espelho, cantar e dançar. Não, lá no Pará, pelo menos no Belém do Pará, tem um negócio que é antes da chuva, depois da chuva. Eu morei em Belém do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, mas dizia lá, antes da chuva, depois da chuva. E manga, tem muita manga nas praças. É, é uma das minhas paixões, né? Manga. Eu sou daquelas que pegam uma bacia com manga e... Dois. Gente, fico na frente da televisão como feito pipoca, sabe? Mas de chupar o caroço, assim, com a mão mesmo melecada, assim que eu gosto, faz criança. Joelma, que Deus te abençoe. A Joelma, com esse carinho, passando aqui no camarim, no nosso estúdio, está indo para o camarim, já vai se preparar para dar início ao grande show. E olha que alegria. Vem cá, vem cá. Nós estamos ao vivo. Vem cá, vem cá. Olha só, vira aqui. Vira. 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 Vira para lá para frente. Olha só. Você gosta da Joelma? Amo muito ela. Amo muito ela. Como é seu nome? Ani Beatriz. Ani Beatriz. Quantos anos você tem? Seis. Seis anos. Você mora onde? Arapiraca. Arapiraca. Você veio de Arapiraca com a família para poder curtir o show da Joelma aqui em Sergipe, em Nossa Senhora do Socorro, num forró siri? É. O que você gosta mais na Joelma? Dançar, curtir com ela. Uau! Uma coisa que é gratificante e a gente acompanha na sua carreira, o seu fã clube é forte, é atuante, trabalha ao seu lado em tudo. É verdade. Eu costumo dizer que o meu fã clube foi um presente de Deus na minha vida, que eu tenho que cuidar com muito carinho, sabe? Porque você se deslocar de um outro estado, para seguir um show, eu sei como é difícil que a gente viaja muito para fazer o show, eu sei como é que é isso. Então é assim, uma coisa que não tem explicação. Isso só pode vir do coração e uma coisa abençoada por Deus, porque não tem explicação um negócio desse, não. É muito bonito também você, Joelma, não é porque nós estamos aqui ao vivo, eu estou jogando firula, não, é a sua fé, porque eu também sou um homem de fé e eu acho lindo a sua fé. Você não é vencedora à toa, você é uma vencedora pela fé que tem em Nosso Senhor Jesus Cristo em Deus. Isso eu tenho certeza. A fonte que eu bebo é a fonte da criação infinita, da bênção infinitamente, do poder, da cura, de tudo, gente. Então eu não consigo viver sem isso, foi uma escolha minha há muitos anos e eu quero levar para o resto da minha vida. É escolha pessoal e isso eu ensino para as pessoas que eu amo, para os meus filhos, para a minha família, para o meu fã-clube. É assim, eu acho que todo mundo, as pessoas dizem, ah, Joelma, por que tu é forte? Não, eu não sou, mas na fonte que eu bebo, essa é. Está realizando o seu sonho? Sim. Então a produção está nos informando, tem uma matéria para a gente chamar isso? É o Rodrigo Bonfim? Joga a matéria com o Rodrigo Bonfim e volta aqui com a gente, por favor. Olha só, eu ainda não estou ao lado da Joelma, mas estou ao lado da Lu, que é super fã da Joelma, né Lu? Apaixonada, todo Aracaju e o Brasil já sabem da minha paixão por a diva Joelma. Onde tem a Joelma, você está atrás também? É, né, representando, né? A gente tem que representar e eu que represento a galera LGBT, principalmente, né? A Joelma é a musa LGBT, então todo mundo ama e graças a Deus eu consigo, durante esses 10 anos, já que eu sou cover dela, representar a nossa diva do calypso, né? A Joelma. Agora o que eu acho interessante é que você sabe todas as coreografias, você sabe todas as danças, as músicas, você dubla também ela cantando. É verdade, é um trabalho babado, porque a gente procura na internet, a gente vai para a show para ver se a coreografia está certa e procura fazer cada detalhe. É cabelo, é jogada, é o figurino também, minha costureira Marlucia Matos, que é maravilhosa. Então, eu e a minha equipe, é um trabalho árduo para chegar próximo à perfeição, que a perfeição é a Joelma. Então é babado, né? É babado, confusão e bate cabelo, né? É babado, viu cabeça? Vai daí aí com você. Eu volto com ela cantando. Um toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. As palmas de todo o público presente. Joelma, muito obrigado. Belíssimo show, que Deus continue lhe abençoando e que a criançada esteja sempre presente em todos os nossos corações. É uma coisa incrível, né? A criança, ela não sabe fingir. Quando ela gosta, ela gosta de verdade, é 100%. Eu acho incrível. Isso é... A gente não tem o que reclamar da vida, não. Só tem o que agradecer. Vamos agradecer daqui a pouquinho, cantando e colocando seus fãs para curtir o Forró Seri 2017. Seja sempre bem-vinda, Sergipe. Obrigada. Obrigada, Sergipe. Um grande beijo para toda essa galera. Corre para cá que não dá tempo, viu? Corre para cá. Vamos com as imagens com Aldemar e Coelho, diretamente do palco do Forró Seri. Obrigada, Sergipe.